Legenda por Sônia Ruberti 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 Pessoal, como a linguiça é um pouco gordinha, ó, então nós não vamos deixar muito pouco tempo na nossa frigideira, não. Estou salgando, apesar que ela já está salgada. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Tem aquelas pimentas que já vem condimentadas, né? Tem algumas pimentas que são muito boas, algumas linguiças, né? Já vem, já vem bem apimentadinha, são aquelas redondinhas, bem gostosas. Mas nesse caso aqui, essa aqui também vai ficar bem gostosa, ó. Mas é um prato, por ser de porco e bovino, não é legal deixar cru não, hein? Mal passado. É legal deixar bem passadinho, certo? Olha só, olha que legal que está ficando esse nosso molho. Pô, bacana, hein? Importante fazer com calma, não precisa ter pressa para nada, ó. A cebola já está bem macia, ó. Incorporar o nosso tomate. Olha que maravilha! Já dá um outro colorido, já dá uma outra textura ao nosso molho. Bom, pessoal, vamos deixar reduzir um pouco essa água do tomate e está finalizado o nosso prato. Você vê, é extremamente simples. Você que está aí para receber visita, ou chegou visita agora, esse prato aqui é 20 minutos e está pronto. Então, só um pouquinho. Música 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 O que é o Hospital de Óleo Cascavel? A catarata é uma doença ocular muito frequente. A pessoa apresenta embaçamento visual progressivo, dificuldade em ler e dirigir, principalmente à noite e, em alguns casos, mudanças seguidas no grau do óculos. O tratamento da catarata é a cirurgia, que é indicada logo que se faz o diagnóstico e é feita com anestesia local. Portanto, a pessoa retorna para casa no mesmo dia. Hospital de Óleos de Cascavel. Soluções em oftalmologia. Uma cebolinha com uma salsinha ficou muito... muito sonso. Ficou meio... você viu? Vamos dar uma cor verde, um verdinho aqui, não precisa exagerar também não. Mas se não, fica muito sem graça, sabe? Você tem que cuidar também, viu? Meu amigão, minha amigona aí. Tem que cuidar também com o visual, não dá para deixar muito feia a comida não, hein? Tem que cuidar dessa parte. O gosto é importante, mas o visual também é, ó. Para não dominar muito, com muito cheiro verde, olha que bonito que ficou, ó. Desliga o nosso fogo, certo? Bom, nós já vimos os benefícios para a saúde. Nós já vimos como é que se faz essa delícia, ó. Hoje, esse prato... você viu que arrozinho eu coloquei um pouquinho? Está todo mundo aqui de dieta, pô. O alemão já emagreceu, o Arthur já é magrinho, o mano também. Então esse prato aqui que fica dedicado, sabe a quem? A sessão chupeta. É, vocês menininhos aí, meninas, crianças, que nós interrompemos aí o desenho para começar o pitadas. Então fica aí o nosso abraço. Pede para a mamãe fazer essa receita, ó. O prato está aqui, a receita vem a seguir. Pratinho pequeno, coma verdura, respeite o papai e a mamãe. Certo? Porque quando nós cortamos pelo ibope, muito mais muita criança nos assiste. Então, muito obrigado pela audiência, você adulto e você criança. A receita vem a seguir em nome da nossa equipe, que é enorme, sabe? Que dê tudo certo para todo mundo, que não falte comida. Mas muito obrigado, que no próximo pitadas, mais uma receita simples e gostosa. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Pessoal, o programa Pitadas entra de segunda a sexta, das 15h para as 11h às 11h. E 11h pontualmente começa o programa Destaque, uma apresentadora muito legal que é a Grazi Batista e tem também toda uma equipe fantástica, um pessoal de primeira linha. Acompanha aí que vale a pena. É um programa máximo, sabe? Eu também vou ficar assistindo. Tchau. Tchau.